Dentro de 10 minutos, continue assistindo ao Jornal da EPTV, primeira edição. Não é político e não possui coligação. Por isso, quem conhece o Marco Aurélio, vota no Marco Aurélio. Agora, quem conhece o outro candidato, também vota no Marco Aurélio. O novo vem aí, vem com a gente. Olá, pessoal. A onda Marco Aurélio 30 Prefeito chegou para ficar em Ribeirão. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, saúde pública. O Censo IBGE de 2024 revelou que Ribeirão Preto tem uma clínica de saúde para cada 615 habitantes. Isso significa que a cidade é a terceira do estado de São Paulo com mais unidades. O levantamento considerou hospitais, UBSs e consultórios. Então, será que a saúde vai bem por aqui? É frustrante. É muito precário. Eu queria que eles tomassem atitude, fizessem alguma coisa para o Ribeirão, porque está feio o negócio. É tristeza, né? O sentimento aqui é muito demorado. Pessoal, olha que contradição. A cidade que é considerada um polo em medicina e recebe milhares de pessoas de fora para tratamento, não consegue atender as necessidades dos próprios moradores? Mais de 10 anos que eu soube da diabetes e chegou um dia que estava tudo preto. O pé não teve jeito. Quando eu fui fazer essa amputação, eu fiquei um dia esperando a vaga também. A saúde, que está precária aqui em Ribeirão Preto, está muito feio o negócio. Nos pontos de ônibus também, principalmente também no hospital estadual. É muito perigoso. Já vi idosas atravessando ali. E eu estou dando um voto de confiança. Eu tenho certeza que ele vai fazer aquilo que ele prometeu. Vi que com você, prefeito de Ribeirão Preto, tudo já deu certo. Volte 30, Marco Aurélio. Fila gigante de espera? Aqui não. Marco Aurélio vai implantar o projeto Exames Dia e Noite. Os exames serão realizados em parceria com a Rede Particular de Laboratórios e Institutos de Imagem em horários alternativos, à noite e finais de semana. Teremos três novas UPAs. Primeira, vou finalizar e garantir a entrega da unidade de pronto atendimento no bairro Ribeirão Verde. Há muito tempo, os moradores dessa região precisam desse atendimento. E comigo, não vai ter obra parada, não. Vai ter, sim, fiscalização, cumprimento de contratos. Segunda, vamos adequar a unidade básica de saúde aqui, do Cristo Redentor, para a unidade de pronto atendimento 24 horas, atendendo um pedido antigo dessa população. E por falar em 24 horas, a terceira unidade será de Bonfim Paulista. Assim, a população não terá que se deslocar para outras regiões, à noite ou nos finais de semana. Doença não escolhe, nem dia, nem hora. E mais, todas as unidades terão os profissionais de saúde necessários, medicamentos disponíveis, equipamentos de tecnologia adequada para um bom atendimento da população. É a saúde chegando mais perto de você. Para as pessoas com transtorno do espectro autista, Marco vai implantar o projeto TEA Amor, um espaço de tratamento e acolhimento com equipe especializada em várias áreas. Não tem como a gente depender só do SUS, porque é muito demorado na rede pública. A gente acaba pagando algum profissional particular. Eu tive que parar de trabalhar, porque não tinha ninguém para cuidar dele, né? Se eu tivesse o benefício, ia ajudar. Apoio é muito importante para a gente, né? Porque não tem apoio para a gente, né? A gente não consegue ir no psicólogo. Então a gente acaba diminuindo um pouco os gastos que a gente tem com o particular. Usar aquele dinheiro para alguma medicação, alguma outra coisa. Para os dependentes químicos, o projeto Vida Nova, um centro de tratamento com equipe multiprofissional com acolhimento e ampliação do atendimento, com o programa de internação continuada. Nós temos profissionais de saúde altamente qualificados. Vamos valorizá-los, implementar uma gestão moderna, integrar, melhorar a estrutura, adquirir novos equipamentos e focar na prevenção como a melhor forma de enfrentar os principais desafios da saúde pública. Vamos ampliar a saúde da família e trazer um novo olhar para o atendimento das pessoas com mais qualidade, acolhimento e respeito. E sabe como nós vamos fazer isso? Com responsabilidade e planejamento. Sem corrupção, com um governo transparente. Para resolver o problema da saúde, é Ribeirão de cara nova, Marco Aurélio 30, prefeito. Começa agora o programa Ricardo Silva Prefeito, 55. Olá amigos, eu sou candidato a prefeito para mudar Ribeirão, mas quero fazer a mudança com responsabilidade. Toda mudança na administração pública só é possível por meio do diálogo, do entendimento e do consenso. O prefeito não governa sozinho, não pode ser contra tudo e contra todos. Isso não dá certo. Eu fui vereador, sou deputado federal, tenho experiência e muita vontade de ser o prefeito que vai mudar o jeito de trabalhar em nossa cidade. Espero muito contar com o apoio de vocês neste segundo turno. É isso aí, pessoal. O Ricardo a gente conhece bem. Ele é daqui, mora aqui e tem experiência para mudar Ribeirão com responsabilidade, sem jogar a nossa cidade numa crise política. O Ricardo, a gente sabe, é um homem simples e acessível, que gosta do contato direto com a população, sempre do seu jeito. Com muitos abraços, alegria, conversa franca, olho no olho. Esse é o Ricardo, o nosso Ricardo. É você aqui no papel. Obrigado, obrigado. Eu sei o que você fez com mim, eu não esqueço. Você nem me conhecia. Você entendeu? Eu estou muito emocionada. Eu te agradeço. E vem cá, vem cá, me abraço. O trabalho do Ricardo, como deputado federal, trouxe investimentos que melhoraram a vida de muita gente em Ribeirão. Aproveitando que estamos no Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, vamos relembrar algumas ações do Ricardo que dizem respeito a todos os ribeirão-pretanos, mas principalmente a nós, mulheres. Para o Hospital de Câncer, Ricardo destinou 150 mil reais, que ajudaram na compra de um mamógrafo novinho, que permite exames mais seguros, mais precisos e mais rápidos. Para a Mater, Centro de Referência da Saúde da Mulher em Ribeirão, foram 2 milhões e 300 mil reais, usados para a implantação do projeto Mama é Vida, o que vai permitir a aquisição de próteses e a realização de cirurgias para reconstrução mamária. Já tem um mês que eu estou passando aqui e estou fazendo a fisioterapia, então é um investimento muito bom para todos nós que estão sendo atendidos aqui. Outra conquista muito importante para nós, mulheres, é a DDM, Delegacia da Mulher 24 Horas. Funcionando de segunda a segunda. Mais uma parceria entre o Ricardo, como deputado federal, e o governador Tarcísio de Freitas. Olha, vocês sabem como segurança pública é um tema importante para nós. O Ricardo Silva também sabe disso. E na questão segurança pública, sempre nos preocupou a questão da segurança da mulher. E é por isso que a Secretaria de Segurança Pública, por uma ação do Ricardo, está trazendo para Ribeirão Preto a DDM 24 Horas. Tenho certeza que vai fazer a diferença um espaço seguro, que vai dar privacidade, que vai garantir que as mulheres vítimas de violência tenham a tranquilidade para fazer os seus registros, fazer a ocorrência e isso vai gerar por parte do Estado uma série de ações de proteção. Parabéns, Ricardo, pela iniciativa. Governador, muito obrigado pela força. A nova DDM já é realidade, recurso liberado, compromisso do governador, inclusive com aumento de efetivo da nossa Polícia Civil. Parabéns. O fato dessa delegacia nova funcionar 24 horas é extremamente essencial, porque não tem hora para crime acontecer. E o trabalho do Ricardo em defesa de nós, mulheres, não para por aí, não. Uma de suas propostas como prefeito será reabrir a UBDS Central 24 horas e colocar lá médicos ginecologistas para o atendimento de emergência. Nós sabemos que esse atendimento específico para as mulheres não existe hoje nas UPAs de Ribeirão. Ter o atendimento ginecológico 24 horas vai ser muito bom. E tem mais. O Ricardo vai construir creches com uma ideia inovadora. Ele vai usar os terrenos que já existem nas 6 IMEIs de Ribeirão, porque é mais rápido e mais barato. É muito complicado. A gente precisa de uma creche aqui no Joaquim Clube. É importante um prefeito fazer alguma coisa pela família. Cuidar das pessoas é o que mais me motiva a continuar trabalhando por Ribeirão. Fiz muito como deputado, quero e posso fazer ainda mais como prefeito. Eu me preparei para esse momento e estou pronto para oferecer a você e a sua família um bom governo. Meu voto vai para quem eu conheço, é o Ricardo Silva. Eu vou votar em quem eu conheço, que já traz verba, que já tem um projeto muito bom. Então vou manter o meu primeiro voto, que é o Ricardo Silva. Ele é o candidato mais qualificado que nós temos hoje. Ele é uma pessoa que já tem uma bagagem de longa data. É o apto, nesse momento, para gerir Ribeirão Preto. Aliás, é a melhor escolha. Ricardo Silva, prefeito. Para Ribeirão Avançar. Põe. Põe.